Quem é essa mulher que se faz mãe com todas as mães? Quem é essa mulher que é senhora, que é serva, que é mãe? Veremos agora a procissão bonita e depois a bênção dos objetos de devoção. Eu creio a Vic desde bebê, eu fui me tornando mãe no convívio, no cuidado. O amor também se constrói, e é no dia a dia, na convivência, é você passando noites acordada, cuidando de febre, é você ajudando nos deveres, alimentando, educando. Tudo isso eu fiz pelas crianças, no meu coração e na minha vida. A Vic sempre foi minha filha. Hoje, a luta de Renê para conseguir a guarda de Vic. Eu já consegui, mãe. Elas por Elas.